Olá, minhas amigas e amigos librianos e librianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de setembro de 2019. Parabéns, vocês foram o terceiro signo a ir ao ar neste mês de setembro, então vamos continuar assistindo, compartilhando, colocando nas playlists, divulgando para os amigos para que no próximo mês vocês sejam os primeiros e não esperem tanta previsão de vocês. A previsão é sobre amor, amor para quem está solteiro, amor para quem está comprometido, trabalho para quem está em busca de trabalho, para quem está trabalhando e um conselho das cartas para o mês de setembro aí para vocês, ok? Então vamos começar com o amor para os solteiros. Vamos ter o mês de setembro para os librianos solteiros. Então vamos ver, você que está solteiro ou solteira, é um mês de amor para vocês, é um mês bom, tá? É um mês que vocês devem, assim, tomar um pouco de cuidado com falsidade, com intriga de amigos, tá? Amigos podem estar atrapalhando o caminho de vocês, pessoas que você considera sua amiga, seu amigo, aquela pessoa que você conta sua vida, que você conta sobre relacionamentos, para quem você conta sobre a sua vida pessoal, esses amigos podem estar atrapalhando um pouco a vida de vocês em questão de energia, colocando aí olho gordo, colocando inveja, colocando certas energias, então tomem cuidado. É um mês de amor, é um mês que tem alianças para chegar para vocês, que tem comprometimento, que tem parcerias de amor para chegar para vocês, mas esses amigos ainda estão um pouco, assim, colocando uma energia ruim. Então às vezes você conta sobre aquela pessoa que você está conhecendo, que você está paquerando, e você fala, ah, não é para você, não deve conhecer essa pessoa, essa pessoa não te merece, tudo mais, e acaba atrapalhando o seu caminho. Então, esse mês é um mês para você guardar o segredo da sua vida amorosa para você. Não fique contando para as pessoas quem você está conhecendo, quem você está interessado, e quem você está interessada, porque pode gerar essa negatividade e atrapalhar vocês. Então, se tem pessoas chegando para vocês, tem essas parcerias de amor chegando, tem amor chegando propriamente dito para vocês, então cuidado para quem você conta, para quem você divide a sua vida. Ok, Librianos? Então, um pouco mais de cuidado nesse mês. Agora vamos ver para quem está comprometido. Como será o mês de setembro para os Librianos comprometidos? Então, quem namora, é noivo, casado, vamos ver. Um mês de justiça, de cobranças também por conta de ciúmes. Vocês podem estar sendo um pouco mais cobrados pelo parceiro ou pela parceira de vocês por conta de ciúmes, tá? Então, vem uma cobrança aí envolvendo muitos ciúmes, ou até envolvendo amizades falsas, tá? Então, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada não gosta muito daquele amigo ou daquela amiga, então pode estar cobrando um pouco mais vocês nessa situação, tá? Então, vocês precisam ficar um pouco mais atentos, porque pode sim ter cobranças para vocês, seu parceiro ou sua parceira cobrando, mas vem crescimento, vem aí vocês crescendo no relacionamento de vocês, vem crescimento aí no amor, vem crescimento no relacionamento, mas cuidado com os ciúmes, tá? Ao mesmo tempo que o amor cresce, que as boas energias crescem, os ciúmes também podem crescer. Então, tome cuidado com os ciúmes, tá? E inveja de pessoas próximas em relação ao relacionamento de vocês. Ok, Librianos? E agora vamos para trabalho. Como será o mês de setembro para os Librianos que estão em busca de trabalho? Então, você que está buscando trabalho, vamos ver. Vem notícias para vocês, notícias boas, notícias de colheita de dinheiro, notícias de colheita de sorte, a espiritualidade vem trazendo boas notícias para vocês. Então, você que andou preenchendo aí uma... fez uma entrevista, andou preenchendo alguns currículos, entregou em alguns lugares, pode ver notícias muito boas, notícias que vocês conseguiram, que vocês colheram esse trabalho, que vocês estão em busca, tá? Vem notícias de colheita, pode ser colheita de dinheiro, algum dinheiro que vocês estão esperando também, pode surgir neste mês de setembro, tá? A espiritualidade guiando, protegendo um pouco mais vocês, trazendo energias boas, trazendo boa sorte, uma sorte mais espiritual para vocês. Librianos, então, aproveitem, ok? Deve ser para quem está em busca de emprego. Agora vamos ver para quem está trabalhando. Como será o mês de setembro para os Librianos que estão trabalhando? Então, você que está trabalhando, seja em um trabalho formal ou em um trabalho informal, vamos ver. Você precisa estudar, tá? Principalmente os homens de Libra. Vocês que estão trabalhando, seja em um trabalho formal, seja em um trabalho informal, busque mais conhecimento na sua área. Estude um pouco mais a sua área. Independentemente da sua profissão, busque conhecer um pouco mais, conhecer coisas novas, trazer novidades para o trabalho de vocês, pesquisar coisas novas para o trabalho de vocês. Vem a solução de algum problema, vem sucesso para vocês através desse estudo, através dessa pesquisa, através desse esforço que você tenha, tá? Isso vai trazer resultados bons para vocês, principalmente... Então, Librianos, vem sucesso, vem realizações, vem coisas boas através dos estudos, através de você buscar mais conhecimento na sua área. Independentemente de qual área você trabalha, qual área você esteja trabalhando, o sucesso e o reconhecimento vão vir através de estudos e pesquisas nessa área, ok? Olha isso que eu tinha para vocês que estão trabalhando. E vamos a um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os Librianos no mês de setembro de 2019? Vamos ver um conselho para vocês. O sofrimento vai chegar ao fim, vocês vão ter uma vitória. Mas são vocês que têm que buscar essa vitória, vocês que têm que buscar essas novidades na vida de vocês. A vitória vai chegar, o sucesso vai chegar, as novidades vão chegar na vida de vocês, os sonhos realizados vão chegar na vida de vocês, mas através do seu próprio esforço, através de você e atrás do que você tanto deseja. Não fique esperando que as coisas caiam do céu na vida de vocês. Aquilo que você quiser, aquilo que você tem sonho, aquilo que você acredita, vá buscar, tá? Então, tudo aquilo que você for atrás, tudo aquilo que você for buscar, tudo aquilo que você, sabe, se dedicar, você vai conseguir, ok Librianos? Então, um bom mês aí para vocês, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.